Um homem morreu e outro ficou ferido depois que o carro onde eles estavam bateu de frente com um ônibus no bairro Boa Vista, aqui na capital. A dupla estaria em fuga depois de tentar roubar o celular de uma mulher. Nestas imagens feitas por moradores da região, dá para ver o carro dos suspeitos destruído. O homem que dirigia o veículo foi socorrido para o hospital Odilon Berens. O outro homem que estava no banco do carona morreu no local. A vítima que não quis se identificar foi abordada por dois suspeitos na rua Dona Senhorinha, no bairro Boa Vista, região leste da capital, em um ponto de ônibus por volta do meio dia. De repente veio dois rapazes atrás de mim e tentou levar minha bolsa, minha sacola, celular. Aí passou um cara de carro e aí ele começou a gritar com eles, eles ficaram assustados e saíram correndo. E ele começou a perseguir os bandidos, ligou para a polícia e foi atrás deles para tentar anotar a placa do carro. Ainda segundo a vítima, os suspeitos estavam a pé e seguiram para uma rua lateral onde tinham deixado um carro estacionado. E foram aí que começaram a fuga. Foi neste cruzamento com a rua Maria Francisca que um transporte coletivo atingiu o veículo depois que eles desrespeitaram uma placa de parada obrigatória. No momento da perseguição, os bandidos estavam tão desesperados que eles entraram na frente do ônibus. Foi quando aconteceu o acidente. Totalmente insegura, porque no meu bairro, à luz do dia, meio dia, sendo assaltado, indo trabalhar.